Bem-vindos ao canal Reza e Oração. Oração a São Lázaro, forte e poderosa. Protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lázaro, amigo de Jesus o Salvador. Tu és o patrono dos pobres e dos doentes. E tem sido demonstrado, diversas vezes, o poder real que Nosso Senhor lhe deu. Para continuar Seu trabalho de proteção, cura e luz aos mais necessitados. Ao Senhor foi devolvida a vida pelo próprio Jesus. E conhece em primeira mão o poder da cura poderosa. Hoje peço São Lázaro, para que, com sua proteção divina. Possa cuidar de todas as pessoas. E entes queridos enfermos, que precisam de sua ajuda. Traga aqui neste momento, em pensamento. As pessoas para as quais. Você pede cura neste momento. São Lázaro, que protege aqueles que sofrem. Que, em sua própria carne, conheceu a dor da doença. E foi vencido por ela, momentaneamente. E então recebeu, a cura diretamente, do Nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus, faça os milagres com suas mãos. Dê o poder da cura aos doentes. Permita-lhes que desapareça a enfermidade. As feridas, das doenças contagiosas, com força e fé. Eu te peço, mantenha o mal longe deste meu corpo. E da minha família e de todos aqueles. Que trago com fé, para esta minha oração. Permite que a nossa saúde esteja firme e blindada. Protege-nos das adversidades e das entidades malignas. Que querem expressar-se sob a forma de feridas ou doenças. Como também afetar nossas forças e espíritos. O Divino Mestre lhe deu o poder de curar. E eu lhe suplico, São Lázaro. Que o use com estes nossos irmãos. Que mais precisam neste momento. Confiante e com a minha fé. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a sua ajuda. Amém. Já fez um pedido através de uma oração. E ele foi atendido. Conte para nós nos comentários. Inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Ajudando aos que necessitam dessa oração. Amém.